Senti o Teu amor em mim Onde quer que eu esteja, Tua mão é que me guia, Não me deixa perecer O Teu amor me faz sentir Toda segurança que me deixa prosseguir Nunca me encontro sozinho, Mesmo pisando em espinhos, Tua mão posso sentir Deus de vitória, Nunca tarda em responder As minhas orações, Quanto rogo a Ti, meu Pai Deus de vitória, Tudo posso em Ti, meu Rei Deus de vitória, Tão grandioso és Só Tu conheces meu viver, E ainda se os homens quiserem me julgar Não importa o que falem, Eu me entrego por inteiro Em Tuas mãos, ó meu Senhor Deus de vitória, Nunca tarda em responder As minhas orações, Quanto rogo a Ti, meu Pai Deus de vitória, Tudo posso em Ti, meu Rei Deus de vitória, Tão grandioso és Deus de vitória, Deus de vitória Deus de vitória, Nunca tarda em responder Deus de vitória, Nunca tarda em responder As minhas orações, Quanto rogo a Ti, meu Pai Deus de vitória, Tudo posso em Ti, meu Rei Deus de vitória, Deus de vitória, Tão grandioso és 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 Obrigado.